Live Mundial FM E o Gabriel vai trazer um pouco desse conhecimento técnico Desse conhecimento que vem abrangendo muitas coisas Eu te faço a pergunta, querido ouvinte rádio Live Mundial Você que está aqui ao vivo no Instagram e no YouTube Conexão Consciência vendo toda essa mesa Você sabe por que que antigamente muitos faraós, muitos reis Eles pediam para ser sepultados dentro das pirâmides A gente vai falar um pouquinho disso E de vários testes que o Gabriel tem feito Então seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo, Gabriel Muito bacana ter você aqui com a gente Gente, se vocês pudessem ver, e vocês vão ver depois do programa Cada trabalho lindo Parece que a gente está em outras dimensões Com orgonites multidimensionais A gente vai falar sobre o trabalho aqui da pirâmide Que foi o que me encantou E eu já ativei aqui duas mesas Né, Renato? A mesa de reconexão cósmica E a mesa de resgate ancestral Então já estão aqui ativadas E hoje potencializadas pela pirâmide Que o Gabriel vai nos ensinar hoje em como usar Então seja muito bem-vindo, Gabriel Fala um pouquinho mais sobre quem é você Sobre esse trabalho com as pirâmides Sinta-se à vontade, você está aqui na sala de casa Do nosso programa Conexão com Ciência Legal, gente Meu nome é Gabriel Eu sou aqui de São Paulo E eu comecei a me interessar por pirâmides De forma, vamos falar assim Eu sempre fui curioso, pesquisador E eu li na internet sobre as pirâmides E vi que elas poderiam acumular bioenergia E com isso você poderia fazer uma série de experimentos Aí eu fui lá na internet, comprei a pirâmide Trouxe para casa Aí fiz a experiência clássica Que é a experiência de conservação de alimentos Consiste você pegar qualquer matéria orgânica Vamos falar assim, um tomate Você corta o tomate no meio Coloca ele na altura de dois terços da pirâmide E você vai perceber que com o passar do tempo O tomate de fora Ele vai começar a entrar em decomposição E dentro da pirâmide ele vai ficar conservado Sem apodrecer Daí isso fez a minha cabeça, eu fiquei louco por isso E aí comecei atrás e comecei a produzir pirâmides Comecei a fazer vários experimentos Significa então, Gabriel, que se a gente olhar Isso é uma das fórmulas para a juventude eterna, né? É muita gente, eu vejo até olhando na internet Eu já vou colocar aqui Colocando em volta da cama E fazendo uma pirâmide para a cama Para aqui, que normalmente a cama é isso, né? Dois terços do chão No meio da pirâmide E falam que é um enriquecimento Para a pessoa nunca envelhecer Seria mais ou menos esse segredo Dos faraós antigos, quando morriam? Com certeza Para conservar, né? Pode ser também isso Até hoje é um mistério Porque a pirâmide, para que ela serve na realidade? Então a gente tem várias teorias A gente pode, vamos falar assim Existem hospitais psiquiátricos Que foram construídos em forma piramidal Sério? Sim Interessante E eles relataram que os pacientes começaram a ter maior recuperação Depois dos quartos serem construídos em forma piramidal Tem pessoas que conservam alimentos, grãos na Europa Fazendeiros que colocam sacas de sementes Debaixo da pirâmide para ela não apodrecer Para poder aumentar a vida útil daquele cereal É bem interessante Você sabe que eu tenho uma vontade muito grande De, dentro da nossa sala nova Que a gente está construindo, né Renato? Que a gente está fazendo Colocar uma pirâmide para os tratamentos E aí quando eu encontrei o Gabriel Aqui na Avenida Paulista, gente Foi um achado Encontrei ele aqui na Paulista Depois do programa E eu vi essas pirâmides Eu não tinha como não trazer esse assunto aqui para o programa Porque vocês já sabem que a gente trabalha também Bastante com a radiestesia e com a radiônica Mas o cobre, ele é um condutor energético Ele tem um porquê E o formato da pirâmide tem um outro porquê E aí o Gabriel começou a nos encantar Com esse conhecimento das pirâmides E quando que você começou a estudar pirâmides, Gabriel? Então, quando eu comecei foi quando eu li sobre o assunto E eu desconfiei, né? Na verdade eu desconfio de tudo antes que eu comece Eu prefiro comprovar por si mesmo, né? É um pensamento científico Totalmente Ainda mais nessa área holística Que é difícil Tem muita gente que viaja na maionese Em vários assuntos Então, nada Sabe, coisas que não são físicas Eu me interesso muito por esse assunto E eu preciso comprovar Foi quando eu comprei a pirâmide Fiz o teste Vi que deu certo E isso, nossa Eu fiquei abismado até hoje Eu não acabei os testes Na verdade, nem comecei Eu estou há dois anos nisso E mal comecei a estudar É bem interessante, amor E se a gente parar para olhar, né, Gabriel? Eu vi que também no seu Instagram Tem bastante postagem do pessoal Que compra a pirâmide mesmo E coloca na cabeça, né? Qual que é o sentido de pegar uma pirâmide Dessa e colocar em cima da cabeça? Ele melhora a intuição? Qual que é a indicação para as pessoas fazerem isso? Então, essa pirâmide de cobre Que é a réplica de Gizé Tem uma angulação específica de 51, 51, 14 É exatamente a mesma angulação da pirâmide do Egito Essa angulação específica Ela está dentro da proporção áurea Da geometria sagrada Então, ela naturalmente Essa simetria, ela acaba atraindo Um padrão de organização energética Então, você pode usar para diversos fins Então, muitas pessoas colocam sobre a cabeça Para você poder, talvez, acessar Estados alterados de consciência E vários outros fenômenos mediúnicos É bem interessante Olha, então, pessoal Quando a gente fala Muita gente tem mediunidade descontrolada Então, nós podemos dizer Que a pirâmide Ela vai ajudar a ajustar isso Com as formas geométricas sagradas, né? Para quem não conhece Você que está nos vendo pela primeira vez Nos ouvindo Aqui na Rádio Vibe Mundial Lembrando, nós estamos ao vivo Aqui no Instagram e no YouTube Conexão Consciência E aí, a gente está falando aqui Das pirâmides nesse momento Das pirâmides de cobre Que a gente estava passando aqui Na Paulista E aí, a Alessandra Ela já tinha falado De a gente fazer um projeto Justamente na nossa cama E aí, quando a gente viu você Lá na Paulista A gente falou Olha que interessante E aí, eu acessei lá O seu Instagram Vi várias fotos Você criando as pirâmides E é muito interessante Querido ouvinte radioal mundial Isso que o Gabriel disse As pirâmides Elas servem para diversas coisas E quando a gente fala Formas geométricas sagradas Hoje em dia Se você olhar Uma molécula Ela vem da geometria sagrada O corpo humano Ele é funcional Por toda a criação Pela geometria sagrada A geometria sagrada Ele está em tudo Que nós vemos E ouvimos Então, por isso Quando a gente fala Das organites dele Que está aqui em cima da mesa A gente vai mostrar para vocês São lindas São lindas Essas pirâmides Então, tudo Ele não é feito Só porque é feito Ele tem um porquê Atrás disso Então, quando a gente fala de cobre Muita gente procura na internet Vai achar produtos baratos Uma pirâmide lá De repente barata Mas não é de cobre E aí faz toda a diferença O material também, né, Gabriel? Faz, Gabriel? Quando é outro material? Com certeza Na verdade, qualquer pirâmide Se você conseguir fazer uma pirâmide simétrica Na sua casa Já vai funcionar Pode ser de papel Ou de papelão Pode ser de ferro Mas, na verdade O cobre e o cristal São as duas Os dois materiais Que mais conseguem Absorver bioenergia Então, se você conseguir Fazer uma pirâmide simétrica Em casa Você já consegue fazer Os experimentos Por exemplo Uma pirâmide de papelão Tem um radiestesista francês Que ele patenteou Uma pirâmide de papelão Em 1930 Chama Derbal Ele descobriu que a pirâmide Tinha um efeito De desidratar as amostras E ele fez um afiador de lâminas A pessoa comprava A lâmina de barbealho Ele falava Fazia propaganda assim Você faça a sua barba Mais de 50 vezes Sem perder o corte E ele colocava Ele vendia a pirâmide de papelão Você norteava ela Para o norte magnético da Terra E colocava na altura De dois terços a lâmina Fazia a barba Terminava a barba E colocava na altura De dois terços Então, foi comprovado E quando ele conseguiu Patentear esse experimento Fez sucesso no mundo inteiro Então, você também consegue Manter o corte das lâminas Sabe o que é interessante, amor? Que enquanto vocês conversavam Eu fui medindo aqui A energia da pirâmide Eu peguei o ponto central Infelizmente, eu estou A gente está sem bússola Hoje, não consegui colocar no norte Mas na posição que ela está Eu fui medindo a energia Das duas mesas hoje Com os cristais Então, todos vocês Que estão ouvindo a gente Nós que estamos aqui no estúdio Já estão aqui no testemunho da mesa E essa mesa hoje Ela está com 90 milhões de hertz Em energia Então, ela está muito potencializada Todo o tratamento que a gente está fazendo aqui Com os cristais Com as mesas E com os nossos nomes aqui Você, querido ouvinte Que quer aproveitar E já mandar a sua pergunta Você que quer colocar o nome De alguém aqui No nosso tratamento online Já manda aqui para a gente Tanto no Instagram Como no YouTube Que essa mesa hoje Ela está muito potencializada Pela pirâmide Pela presença aqui do Gabriel Pelos cristais E também pela nossa intenção Sempre lembrando Ouvinte Rádio Live Mundial Nós estamos todo domingo Às 14h30 ao vivo Aqui pelo Instagram E o YouTube Conexão Consciência E o nosso WhatsApp Caso você queira mandar dúvidas Ou até entrar em contato com a gente É o 11-940-39-3838 Repetindo 11-940-39-3838 E aí eu te pergunto, né, Gabriel Como que as pessoas Elas conseguem te achar Você mora em São Paulo Tem loja online Como que as pessoas conseguem Encomendar os seus produtos Caso elas queiram também Legal Sim, eu moro em São Paulo Mas eu estou de mudança Para a cidade mística esotérica São Tomé das Letras Ah, que inveja Inveja branca É, eu vou levar as pirâmides para lá Mas a pessoa pode me encontrar Facilmente no Instagram Pelo Instagram Amuletos Antares E Pirâmides Antares Também ela pode me encontrar Pelo telefone de celular Ela pode falar diretamente comigo Pelo WhatsApp Eu posso falar o número agora? Pode Deve, por favor Ok DDD 11-9-58-94-25-38 Repetindo 9-58-94-25-38 Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME